Cadê o bom dia? Bom dia, Bipi! Bom dia! Fala, galera! Bom dia, Bipi! Nossa, mas qual que é o do Boni? Bom dia! Então bora, né? Partiu a gravação, gente! Pra quem não sabe, hoje vamos gravar um vloginho, né, gente? A gente vai gravar um vlog por trás das câmeras hoje, pra vocês verem o perrengue que a gente passa. É, porque quem vê... Como é que é a ditada? Quem vê corre, não vê o quê? Não vê o close... Não, é... Como é que é? Quem vê o quê? Quem vê close, não vê o corre. Quem vê close, não vê o corre. Seis vídeos pra hoje. Vamos ver se a gente vai conseguir. Seis vídeos em um dia. Vamos ver se a gente vai conseguir gravar seis vídeos hoje. Gente, é muita coisa. Vocês acham que é pouco, mas é muita coisa. Milha, milha! E ali foi onde a gente gravou o vídeo do ônibus abandonado que a gente gravou naquele dia. Foi lá, mano. Aquele lá que é o ônibus encapeitado, onde a gente passou perrengue naquele dia que vocês viram. Naquele dia fatídico. Era pra estar vindo com a gente, né? Tu não quis vir? Foi, não deu. Ficou com medo de ir, né? Não, não foi medo. Estamos chegando na casinha da bonita. Esqueceu a chave não, né? Não. Tá, tá aí. E aqui os nossos acessórios. A Jane já falou que não pode mostrar. Não, não. E aí que nós mostra, parceiro? É lindo. O ônibus tá com um short parecendo que foi pra guerra. Olha isso aqui. O que foi? O teu short, meu filho. O que? Foi pra guerra? Foi pra guerra, meu filho. Olha o tanto de coisa que ele tá levando. O menino tá aí mudando, né? Um vlog. Todo mundo dando pra mim. Que vergonha, gente. Gente, olha aqui nele, olha. Gente, chegamos aqui. Ah, tá, vem o portal. Eu tenho que deixar o relato aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eita, vai dar certo. Cara, vai dar certo. Ah, não, véi. O bicho tá aí de mudança. Não tinha uma porta maior, não? Tá aí de mudança pra minha casa aqui, ó. Não tinha uma porta maior, não? E agora, pra me fechar, gente. Aí, uma pausa. Fudindo pra sempre aqui na escada da Jennifer. Gente, é sério? Olha o tanto de coisa que ele tá me falando. Olha o cheirinho de café. Conseguimos, gente. Gente, olha. Essa é a casinha da Jennifer. Você é doido? Você é pichurucu? Aí, aí, perfeito. Vai. Calma. Já. Gente, olha isso aqui, gente. gente meu Deus do céu ele tá todo branco olha quem não decorre o que que a gente não faz pelo vídeo eu vou aquela aquela coisa ali que tinha vidro olivente quebrou quem não vê não tem que pular o muro eu achei achei a chave já tomou já tomou já tomou já E seguimos aqui com os vídeos, olha como é que está o Elie. E ela sai, mano. Que demais! Ai, que delícia! Ai, que delícia! Dá uma calma que tu consegue, dá uma calma de uma mão aqui, um dedinho aqui. Acaba, pelo amor de Deus, acaba! Acaba, pelo amor de Deus, acaba! Finalizando mais um dia de vídeo, né, mano, agora o lanchinho. Esse aqui era um vídeo que a gente tava gravando, mano. Olha a bonita aí, tá dando de pau num salgado comendo pra sempre. Aí tem que ter a fontinha de leite. Oxe! Do nada. Toda semana eu vou tentar trazer o meu aqui pra vocês, pra vocês ficarem acompanhando, como que é os corre, mano. Pra quem não sabe, eu sei o que vocês não sabem. A Digi tem um canal, eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição. E vamos lá, vamos acompanhar que ela tem casa nova agora, tá comprando todos os móveis, e você vai acompanhar todos os perrengues que ela tá passando aí pra comprar os móveis dela, né? Fala um pouco pra eles verem como é que é. Moramos sozinha com 17 anos. Só os perrengues. 17 anos morando sozinha, passando altos perrengues que vocês vão ver só lá no canal dela. E toda semana vamos trazer aqui os make-off pra vocês. É não? Isso aí. E vamos finalizando por aqui o vídeo. E é isso, vamos até a próxima, até próximo domingo no próximo vídeo. No próximo domingo a gente se vê de novo, tamo junto, falo família. E aí E aí E aí E aí E aí